Aqui se aprende matemática, física, biologia, mas também se aprende cidadania. Se aprende português, história, geografia, mas também amar a natureza todo dia. Se aprende a crescer de verdade, mas também o valor da amizade. Aqui se aprende a viver. Colégio Cruz e Souza. Unidades em Santo Antônio e São José.